Olá, nesse Dia Internacional da Mulher, queremos compartilhar com você o compromisso que nós da Sem Open Startups temos com a equidade de gênero, dentro e fora do nosso time. E para falar sobre o tema, ninguém melhor do que nós, mulheres que fazemos o Sem Open Startups acontecendo. Metade da nossa equipe é formada por mulheres, mulheres que diariamente constroem soluções inovadoras para o mercado. 38% dos cargos de liderança aqui são ocupados por mulheres. E além disso, também temos uma mulher entre os nossos sócios fundadores. Mas o nosso compromisso com a participação feminina vai além do ambiente interno. Assumimos a responsabilidade de cada vez mais incentivar, destacar e reconhecer a atuação feminina em Open Innovation. Em 2020, lançamos a categoria Empreendedorismo Feminino no ranking Sem Open Startups. A categoria tem o objetivo de reconhecer empreendedoras de startups líderes em Open Innovation. E vai continuar destacando essas mulheres inovadoras em 2022. Nós acreditamos que grandes mudanças começam com a gente. Por isso, reconhecemos o nosso papel na transformação do cenário da Open Innovation. O nosso objetivo é contribuir para trazer visibilidade e oportunidades para que cada vez mais mulheres estejam à frente da inovação. Em nome da Sem Open Startups, desejamos a todas um feliz Dia Internacional da Mulher.